E aí turma do Raio Omega, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Pipoca e Claquete E hoje eu vou falar pra vocês o que é um roteiro, vou falar um pouquinho só né Aos poucos a gente vai desmembrando isso daí pra vocês, explicando direitinho Um pouquinho do que é um roteiro e qual o papel do roteirista, beleza? Primeiro a vinheta Bom pessoal, voltando e a gente vai falar hoje sobre o roteiro e o papel do roteirista O que é importante pra caramba E bom, geralmente, eu costumo dizer isso muito em sala de aula quando eu bato papo com os meus alunos Eu falo pra eles que pra vocês tornarem um bom roteirista você precisa ser carregado de boas ideias Óbvio que isso é um princípio muito interessante Mas além de ter boas ideias, o principal, o fundamental, o essencial nessa questão envolvendo a arte de ser um roteirista É você ser um bom contador de histórias E pra ser um bom contador de histórias, eu vou pegar um exemplo bem clichê Mas que funciona bem pra caramba Que é o conto de Xerazade, As Mil e Uma Noites A lenda, na realidade, o mito é um mito persa E ela foi prometida ao rei Shariar O rei Shariar foi um sujeito traído pela própria esposa E aí, como consequência dessa traição, ele acabou fazendo o que? Matando a própria esposa Aliás, a esposa que tinha um caso com o súdito dele Resumo da ópera Ele pegou e resolveu que dali em diante todas as mulheres com que ele se casasse Ou melhor, ele se casaria com cada mulher a cada dia Passaria o dia com ela, passaria a noite E no dia seguinte essa mulher seria morta, assassinada, sacrificada Justamente pra evitar algum tipo de decepção parecida com a que ele passou antes Acontece que esse terrorismo durou muito tempo Até que Xerazade resolveu, com a astúcia dela Dominar a situação e resolver esse problema de uma vez por todas Conversou com o pai dela e disse ao pai Vai, acabou a era de terrorismo Eu vou resolver isso Eu vou casar com o rei Casou-se então com o rei Shariar E aí, casando-se com ele Ela pegou e foi para a noite de núpcias E ao deitar-se com o rei Começou a contar ali uma história Melhor ainda Ela disse ao próprio rei Que a irmã, a irmã mais nova Adorava as histórias dela E não podia ficar sem as histórias dela O rei ficou muito curioso, sabendo disso daí E aí pediu para que ela lhe contasse uma história Ela contou Só que no ápice da história dela Quando estava apontando o primeiro raio de sol Ela pegou e disse ao rei Olha, está chegando a minha hora Estão afiando a navalha e eu vou morrer E o rei ficou muito curioso Conte-me o final E ela adiou essa história para ser contada depois Resumindo Ela acabou ganhando mais um dia de vida Na noite seguinte Ela terminou de contar a história E aí o rei ficou tão empolgado Que pediu para ela contar mais uma outra história E ela foi contando História atrás história Noite após noite Daí o título do conto Mil e uma noites Onde ela acaba ganhando E conquistando a confiança do rei Fazendo com que ele se sinta muito confortável Com a companhia dela E principalmente ligado Interessado Interessado mesmo Nas histórias E ótimas histórias Que ela contava de vários reis Para ele Finalizando Ele se apaixona por ela E os dois vivem felizes Para sempre E ela viva Acabando com toda a era de terrorismo Que tinha sido Emplacada por ele No período em que ele sofreu Com aquela questão Envolvendo a traição no passado Bom Contei a história para vocês E contei de uma forma muito resumida Não foi tão interessante Como deveria Mas Você precisa saber contar uma história Contar uma história Falando é uma coisa Contar uma história Escrevendo é outra Mesmo assim Você precisa reunir Esses ingredientes E todo esse potencial Para poder colocar isso no texto Para que o texto Seja transformado em um filme O roteiro nada mais é do que O filme no papel E o filme Quando você vê Lógico no cinema Ou na TV Nada mais é do que Tudo aquilo que foi escrito Ou melhor A história que estava no papel E foi transportada Para a tela Fazendo dessa forma Você precisa se atentar A vários quesitos E aí Eu vou explicando Com o tempo para vocês Mas existem várias partes Envolvendo ali Termos técnicos E etc Mas o roteiro Num primeiro momento É Você dividir o filme Em cenas Ordenar essas cenas E fazer com que O roteiro Trabalhe como uma espécie De guia Para você poder Filmar toda a sequência E transformar Essa sequência Em um filme Outra coisa importante De se falar É que quando você escreve Um roteiro Num primeiro momento Você escreve A história E depois Você transporta Essa história Para uma estrutura De roteiro Quando se fala Em estrutura de roteiro A gente fala Em estrutura Hollywoodiana E aí Entra exatamente O formato Que eu vou dizer Para vocês aqui agora É o formato Master Scenes É o formato Hollywoodiano De roteiro Bom, mas e aí Efraim Como que eu faço Como que é Esse roteiro Master Scenes Esse formato Master Scenes É muito simples Hoje em dia Você tem Um milhão De ferramentas Na internet Que ajudam você A colocar o roteiro Dentro do formato Que Hollywood Pede Hollywood Na realidade Usa Um deles Que é o mais Utilizado E é muito Utilizado Mesmo Inclusive Nas faculdades De rádio e televisão Cinema O pessoal Usa bastante É o Celtics E nele Você pode formatar O seu roteiro De acordo Com aquilo Que a gente vê O formato Hollywoodiano Que é tão conhecido Então Voltando Só como lembrete Tá bom Pra ser um bom roteirista Pra fazer um bom roteiro Na realidade Você precisa ser um bom Contador de histórias Eu falei pra vocês Um pouco da parte técnica De como que você Elabora o roteiro Lá no Celtics Beleza? Mais pra frente A gente desenvolve um pouco Mais a respeito disso Mas o principal É você ter boas ideias Mas saber contar Uma boa história Se você assistiu Esse vídeo aqui Do Pipoca Rocket E não assistiu Ao vídeo anterior Corre lá no vídeo anterior Pra poder assistir Porque lá Eu falo exatamente Como funciona o cinema Como organização E as funções Dentro do cinema Beleza? Deixa o like no vídeo Então se você gostou Do vídeo Põe um like aí Coloca os seus comentários Tenha paciência Porque eu vou desvendar Pra vocês Um pouquinho Do que é o mundo do cinema Bem aos pouquinhos Em doses homeopáticas Mas com certeza Eu vou clarear as ideias Pra vocês Pra que vocês entendam Mais e mais cinema Beleza? Fechou? 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 Deixa o like aí De novo Deixa o like E a gente se vê No próximo vídeo Do Pipoca e Claquete Tchau